Joia, joia, joia. Gracinha, gracinha, gracinha. Gracinha. Onde estamos, Paula Ayala? Na pré-estreia do musical de Hebe Camargo, com direção de Miguel Falabella. Que eu fiz com muito carinho, porque eu gostava muito dela. Foi a minha maneira de homenage-la. E esse musical vai ter gente famosa? Olha, esperamos que sim, né? Christian Piore e Paula Ayala. Musical da Hebe. Nossa senhora! Quero saber mais sobre a carreira. Gostei da maquiagem. Parece que passou um dente frício na cara. Você faz Game of Thrones? Você faz The Kings? Não. Você faz amor comigo? Também não. Evandro, tem três pelinhos perdidos aqui. Olha que dó. Deixa eu tirar só um. Tem mais? Vou botar na minha agenda. Você canta? Canto. Dança? Dança. Grita. Não se reprima. Não se reprima. Não se reprima. Não se reprima. Gente, ó. A onda do silicone cai. Taca fora a silicone. Ela tem peito natural. Eu sou bonita pra caramba. Atriz? Na verdade, eu estou começando. Canta pra assistir uma música. Like a virgin. Hey! That's for the very first time. E você é aquelas que acendam de cachecol na rua de inteiro, pra não perder a voz? Sim, eu estou começando. Tão bregas, os atores de musical no verão. Então tá bom, qual é seu nome? Evelyn Félix. Mandem nudes para ela. Um beijo. Merda pra você. Ô moço, é verdade que você faz o pai da Hebe na peste? Fego Camargo. Quanto tempo de ensaio foi? Dois meses. Eu queria sabe o quê? Que ele cantasse um pedacinho de uma música pra gente. Meu coração e o meu juntos a palpita. Você é barítono? Barítono. O que que é um dó de peito? O que que é um mi peito? O que que é o meu peito? Delícia. Ai, gostando. Ô, selinho. Peça da Hebe tem que ter selinho. Vamo lá. E aí, gente? Só que, gente, vamo fazer aqui, ó. Sete mil. Esse jeans italiano é um três mil. Como que é vestir dezoito mil? Vistir dezoito mil? Você não contou ainda assim? Dos brilhantes, né? Entendi. Obrigado. Peraí. Peraí. Virou, virou, virou. Eles são assim. Se chegar alguém mais famoso, eles me ignoram. Cintia Benini. Cintia Benini. Eu sou fã dela desde quando ela sai na revista Manchete como modelo. Ai, ela é linda, maravilhosa, gostosa. Uma inspiração pra mim. Você viu que eu coloquei um brilhinho, né? Pra homenagear ela. Eu não gostei. Tá chique. Olha, maquiagem mais azul, porque o azul tá em alta. Mas a moda é desconstruir mesmo, sem combinação. Aprenda uma coisa. Quer casar com homem rica? Mocacinho. Aquele é mais pobrinho, ó. Não é mocacinho. Queria tanto um favor seu. Eu queria saber se sobrou uma jóia dela pra eu adquirir. Próximo vez que a gente se encontrar, eu vou te mandar. Estou te devendo um sapato que eu não devolvi. Eu dei pra você o sapato. Quando fala em Hebe, o que você lembra? Da voz, do glamour, do luxo? Dos palavrões. Tem um brilhantismo aqui. Não, aqui tem mais, ó. Aqui tem um brilhantismo, ó. Olha. Eu duvido por aguardar uma dessas. Qual filme da Mary ela tá representando? A Dama de Vermelho. Tá louca? Os homens preferem as loiras. O quê? Mas sempre pega a morena. Eles preferem a loira, mas sempre pega a morena. Você que é uma vetera. Você que abriu caminhos. Você que abriu alametas. O que abriu uma lojinha ali na Augusta. Também. Quem é essa aqui? Meu Deus! A Jane Russo e a Marilyn Monroe. É verdade que você tem quatro apartamentos em Milão pra cacetinagem. Uma moção pra usos pessoais. Eu tenho não só em Milão, como na Suíça, em Zurique e dois em Guaianazes. Você que roubou as joias da Hebe. Espera, senhora. 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 Chico da Terezinha. Cuidado, ladrões e assassinos. Estamos com o delegado Nico. Você sabe que eu tô 37 anos na polícia e a única coisa que a Hebe me pediu e eu não consegui fazer. O quê? Ela fez uma festa na casa dela e nessa festa foi furtado o cofre na casa dela. Eu lembro disso. Parte da coleção de joias de Hebe Camargo desapareceu da casa da apresentadora num bairro nobre de São Paulo. Foi uma frustração que eu tenho como policial porque eu queria ter recuperado. Você está armado. O policial tem que estar armado 24 horas por dia. Se eu te pedir um negócio no ouvido, será que tu vai conseguir fazer pra mim? Depende. O que será que Paula Ayala está falando? De repente você... Bom, fala pro Emílio o que ele faz pra você. Tá bom. Uma lambida pra você. Oi, Leandro. Príncipe dos Príncipes do KLG. Você é o G? É Gabriel, né? Eu sou ele. Gente, e essa mulher com essa mão amarelova é que também teve festa esse dia de aniversário, né? Eu não fui convidada. Você não chamou? Eu não te conheço. Por que não conhece? Ele já ficou comigo. Já? Ele é pai de um filho meu. Obrigado, Gabriel. Gata gatíssima. Um símbolo de superação. Nossa heroína. Sim, eu tô bem. Acabei meu tratamento. Meu cabelo tá começando a crescer, como você está vendo. Você é bonita de cabelo comprido? Você é bonita de cabelo curto? Você é bonita destentada? Mas eu gostei desse amarelo meio russo. Parece que veio de Moscou. Não, não. Não é. Olha essa joia. É emprestado ou é a sua mesma? Ah, meu amor. Você acha? Isso aqui é rica. Bárbara. Ai meu Deus. Agora que eu vi. A bicha tá louca. Dá uma voltinha, deixa eu ver o look. Esse tecido é viludo? É viludado. Cadê sua mãe? Minha mãe tá no Rio. Você ainda continua na pista? Pra negócios. Eu tô no camarote pra de graça. É mesmo. Mas eu gostei dessa moça bonita também, Morena. Você conhece ela? É Mish. Me esquece. Mish goela, Mish cangalha. Você aí de casa, tá ganhando 700 reais e quer ir numa festa que parecer magra? Põe a lista vertical. Por que que a negra tem a voz melhor? Ué gente, por que será? Por que que o homem negro transa melhor? Ué gente, por que será? Eu tive quatro. É mesmo? Quais burras? Sorte a sua. Chegou a conhecer a Hebe? Sim, claro. Eu fui fazer um programa de final de ano com ela. E ela toda vestida de roupa branca. E eu com maquiagem pra pele negra. E fui dar um abraço muito doloroso. A minha cara ficou marcada no ombro dela. Aquele negócio de Jesus Cristo, como que chama? Santo Dime, não. Santo Sudário. Santo Sudário. Exatamente. Exatamente. Fazer um beijão com a Kátia. Beijão de que? Ômega 30. Faço beijão de uma babá assassina. Olha, vou dizer uma coisa. Tem uma amiga minha que era babá, mas ela era assassina descobri eu. Mas vale a pena, né? Por três tirinhos morre uma pessoa na sua casa. Ai, você daqui sempre. Óbem, vai ter casamento de Michelle e Alves. O Cristo Redentor no final agora do mês. Você pode dar um jeito de colocar a gente lá. O homem mais elegante do Brasil. Quase cuspiu na cara de minerato. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Vai falando enquanto eles vão pegando só essa capa de celular. Esses anéis. Vai falando aí. Esse relógio aqui é meu. Ai meu Deus, de novo. Do dia que nascemos. A gente sempre se encontra nas bocadas. Essa gravata chocou a humanidade. Claro que eu sou rica, bonita e elegante. Um segundo. Às vezes... Pra que serve esse lencinho sempre aqui? Ah, isso é uma questão de... Quantos shows já fez com a Hebe nas antigas? Eu sou até um responsável por ter voltado a gravar discos. Voltou a gravar. Gravou um disco maravilhoso. Vai ser bem. Essa camisa é alça mamilo. E esse tênis que dá chulé no pé? Eu que dei o tênis pra ele. Ela que deu de presente. Você tava pobre quando deu esse tênis. Mas sabe o que é triste? Já dei selinho na Hebe, mas nunca dei selinho nele. Quem sabe é hoje. O que você dá agora? Vai amor, não faz teatro amor. Agora aguenta. Eu nunca fui colocado numa situação tão constrangedora assim. Dá um selinho agora. Vem cá. Essa bolsa de bazar. Eu ganhei o Oscar e dei a bolsa de bazar. Olha, também é Prada. Entrou? Foi onde, filho? 25 de março. Não é. Essa é a original. O que você fez em intimidade com ele? Pra ele te dar essa bolsa cara? A minha mãe fala que tem que dar uma coisa. Muito mais do que esse selinho que você me deu. Oh, eu posso te dar isso também. Passo de graça, tá? Quando a mulher é bonita, ela não põe muita maquiagem. Ela colocou assim. É um batom rosa clitóris que eu gostei, né? Olha, tá leve a bolsa. Não, sabe o que eu gostei? São meus dólares. Gente, a melhor parte, sabe o que que é? É ver os snapgrams dela, ela comenta novela. É quase a minha tia que fica, ai, o que vai acontecer agora? Aquele homem da novela das oito, ele é muito sacana, né? Mandou outra pegar o dinheiro da pensão com a piriguete. Maravilhosa! Tem um musical que tu tá fazendo, que eu vi também um vídeo maravilhoso. É uma voz, assim ó, que dá pra arrepio na minha xaxé, né? Como que é bata, mulher. Você tem larica de madrugada? Ah, eu tô morrendo de fome. Mas tu tem um negócio de dieta, não. Eu tenho negócio de cortar glúten, cortar leite. Eu cortei glúteo, olha aqui o meu glúteo. O Fúvio sempre muito legal, muito simpático, muito bonito, muito elegante. Nosso Marlão Brando. Tá bom. Olha só. Já manteigou alguém? Já fiz de tudo. Ele é muito salvador, Alex. Você já pegou a Hebe? Se eu já peguei? É. Claro que não. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. Claro que sim. Não, a Hebe é minha amiga. Sentou no sofá? No sofá, sem dúvida. Ganhou o selinho dela? Selinho, sim. Eu sentei no sofá do Emílio, só que eu fiz outras coisas. Beleza. Pois dá o selinho nele, Paula. E ela? Tá. E eu? Tá, tá. Tá tomando descolado. Ô Cesar, não pode fugir da gente não. Eles foram doidos de serem nossos padrinhos de casamento, né? Ninguém te perguntou. O presente que vocês deram. É que todo mundo tem tudo, vai dar o quê? Eu posso dar uma coisa que você não ganha. Me contaram que você tá indignado e fez uma piscina de 100 metros só pra você andar jet ski. Isso é verdade? Verdade. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha de Jeová. Quem é aquele moço ali não é o governador? Aquele ali ó. Não, não é o governador. Quer falar com o governador? É bom. Alckmin. Eles são assim. Se chegar alguém mais famoso, eles me ignoram. Geraldão, tudo bom? Vai também. Veio prestigiar essa peça maravilhosa dessa pessoa maravilhosa que foi a Hebe. A Hebe foi madrinha de todos os programas sociais. Sempre fez as campanhas com generosidade. Ajudou muita gente e foi uma pessoa admirável. A gente fica feliz e tá junto. As coisas que falam sobre os políticos nas redes sociais te incomodam? Eu leio e entendo. Porque não é a pessoa física, é a pessoa jurídica. A gente tem que ser mais tolerante, né? Você acha que o Bum tem muito mimimi hoje? Não, tem, mas faz parte, faz parte. Obrigado. Ou vai falando, ele tá falando assim, né? O senhor é político, tem que falar com calma. Nossa, ele fala muito. Eu falei que o azul tava em alto bonito. Posso pedir uma coisa? Fizeram um painel em Moema com o grafite da Madonna. Você não vai apagar, né? Não, mal faço. Grafite é lindo. Deixa de ser mentiras da pista. Eu acho, Rodrigo Faro bonito. Mais somado do Danilo, irmão dele. Vai quebrar na bancada, gente. O Danilo é muito melhor também. Então você liga. Hoje ele tá seludo. Olha este macho. Ai. Para. O que o Emílio falou? Eu caí. Aham, tá bom. Você tá de pião boiadeiro, de barretos? Esse couro. Gostou? É sintético, com certeza. Não, não. Esse é couro de pica. Ai, meu Deus. Eu ia falar. Isso é muito adulto. Deve dar um calor. Deve dar um CC. Tem uma blusinha por baixo. Todo trabalhado na cinta liga, olha. Mas o do Danilo é mais tarado. É, mas eu tenho mais pica. É mais dinheiro também, né? É muito mais rico. Eu ouvi dizer que você tem um closet só para cueca. É verdade? Não, minha cueca é pequenininha. Não é aquela cueca. Não, não. O que é closet? É closet. É um quarto que se transforma em armário. É isso? Ah, tá. Coisa de infância pobre. Quando vocês voltam de viagem internacional, vocês passam no Dutch Free? Sim, às vezes sim. Mas a gente pega o sabonetinho do hotel. Eu também pego. Eu pego? Porque sempre falta em casa, né? A gente sai da pobreza, mas a pobreza, graças a Deus, não sai da gente. Você conhece a pessoa aqui, Rodrigo Faro? Perdeu Vera. Essa canceriana desmancha casamento. Não. Madonna bebou Jesus, eu vou nos querubins. Ai! Que susto. Saiu um pedacinho de cocô aqui. Olha essa foto. Imagina. A mãe rica. Filho rico, casado com a gringa. Olha isso. Tudo bom? Maravilhoso. O cara mais multimídia da TV brasileira. É ator. É diretor. É diretor. É autor. Já repeti. É modelo. É apresentador. Você é versátil em tudo? Em tudo. Aí sim, hein? E esse musical maravilhoso? O musical é uma grande homenagem pra rainha da televisão, que eu fiz com muito carinho, porque eu gostava muito dela. Foi a minha maneira de homenageá-la. Cara, a Hebe é uma referência pra todo mundo, né? Hoje você pode ver a quantidade de artistas que estão aqui hoje e mostra a importância que ela tem. A Hebe é dessas estrelas únicas. E é multi, né? Você tem que botar. E ao mesmo tempo é tanta coisa junta, né? Assim era Hebe Camargo. Quanto é que tamo aí pra homenageá-la mais uma vez. Uma das últimas entrevistas que ela fez foi no programa do Roberto Justus, junto comigo. E ela maluca, ajoelhou os meus pés. E ela já tava, né, doentinha e tal, e não conseguia levantar. E aí ela grudou aqui, ó. Pegou pra apoiar e ela foi apoiar assim, ó. Melhor momento da minha vida. Todo mundo tem selinho com a Hebe. Eu tenho... Convida a galera pra assistir aí o musical. Hebe, o musical, tchau. Nossa, sensacional maravilhoso, lindo. E um hálito que você tem que saber de perto aqui, compadre. Fez um bochecho agora, entendeu? E acabamos... E acabamos essa matéria maravilhosa. E não é que veio bastante gente mesmo? Vamos pegar nosso ingresso ali agora. Tchau, tchau.